Ya, 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 ya EPSK, ya EPSK, ya EPSK Quem tá no toque dessa porra é o DJ MDZ da 17, caralho Ha, 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 faz o meu pelo de bola, faz o meu pelo de bola, faz, faz, faz o meu pelo de bola Faz, 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 faz o meu pelo de bola, faz o meu pelo de bola Tchê, 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 tchê tá gostosinho Tchê, tchê tá gostosinho Tchê, 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 tchê E a EPS Quem tá no toque dessa porra É o DJ MDZ da 17, caralho Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Faz, faz, faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Faz, 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 faz Faz o meu pino de bola Faz o meu pino de bola Tcheta guziba Tcheta guziba Tcheta guziba Sentamos, sentamos, sentamos Sentamos, sentamos, sentamos